10 segundos, faltam 10 segundos. Faltam bem mais de 10 segundos para começarem os jogos a sério. Anda carrinho! Mas o Futebol Clube Porto avança de carrinho na preparação para a temporada 2016-2017. Volta tranquilo para voltar. Voltou o Xidosi, ele que já tinha trabalhado no Olival na tarde do dia anterior. E na manhã desta sexta-feira treinou pela primeira vez, aos olhos da comunicação social, no primeiro dos dois treinos do dia. Nuno Espírito Santo continua a mostrar o caminho que pretende para os dragões. Todos metem no pé e a intensidade esteve no nível máximo, capaz de assustar até os mais corajosos. Os próprios jogadores são os mais atentos à evolução da equipa. Quem joga com as mãos teve bola no pé. A defesa trabalha nas alturas. Os médios entendem-se entre eles. E os avançados cumprem com a missão de fazer balançar as redes. Alberto Bueno voltou a não subir ao relevado e perdeu lances de magia capazes de deixar qualquer um com os olhos em bico. Não faltaram golos artísticos nem o fair play para reconhecer obras de arte dos companheiros que, por força do treino, viraram adversários. Na peladinha final do treino lutou-se até a última jogada e quem marcasse ganhava. O reforço o Zé Manuel já resolve e garantiu a vitória para a equipa dos coletes. Este sábado há mais e novamente tem dose dupla, a começar às 10 da manhã.